Minha Música, Minha História Começa agora mais uma edição do nosso Minha Música, Minha História com você aqui na Zebu FM. Seja bem-vindo, viu? Agora é aquele momento onde o ouvinte da Zebu FM fala da sua vida, nos conta a sua história, toca o nosso coração, acaba também aí muitas vezes nos servindo de exemplo. Quantas vezes nós ouvimos aqui uma história que nós tiramos como exemplo, como proveito para a nossa própria vida. Acontece sim, acontece, claro que acontece. E eu tenho certeza que a história de hoje, olha, vai te tocar muito, viu? Para participar com a gente do Minha Música, Minha História, não se esqueça, mande a sua participação para a gente pelo nosso Zebu Zap, que é o 998929393, tá bom? Você pode mandar por texto, você pode mandar por áudio. O importante é você participar, abrir um coração junto com a gente, nos contar a sua história. E é claro, toda história, gente. Todo mundo tem uma história e toda história tem uma música. Nós queremos saber qual é a música que toca o seu coração, qual é a música que faz parte da sua história que você vai contar para a gente. Nós estamos te esperando e começando mais uma semana de Minha Música, Minha História, aqui na melhor programação do seu rádio. Olha, a participação de hoje é do nosso ouvinte, o José Roberto Peixoto. José Roberto, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação aqui junto com a gente. Muito obrigado por abrir o coração, por estar aqui nessa tarde nos trazendo a sua história, tá bom? A sua história que vai servir de exemplo para muita gente, eu tenho certeza. Obrigado mesmo, viu, José Roberto Peixoto. O José Roberto conta aqui para a gente que ouvindo a Zebu FM, ele diz que é o ouvinte que está sempre ligado, ele viu no quadro, né, Minha Música, Minha História, uma grande oportunidade de homenagear a mulher mais importante da sua vida, a sua mãe, a dona Marinalva. E ele conta para a gente que hoje, hoje é um dia muito especial, viu, não só para ele, quanto também para a sua mãe. É um dia muito especial, Itamar, pois hoje a minha mãe, a dona Marinalva, completa 66 anos de vida. E eu quero homenageá-la no programa Minha Música, Minha História, não pela mãe amorosa que ela é, não pela mulher que me criou sozinha e que trabalhava até com exagero para que nunca nos faltasse nada em casa. Eu quero homenagear a minha mãe, Itamar, por uma escolha, isso mesmo, uma escolha que um dia ela fez. A minha mãe, Itamar, a dona Marinalva, foi uma mulher que, logo após saber que estava grávida, viu de perto a face perversa, não tão incomum a muitos homens. O meu pai, Itamar, rejeitou a gravidez da minha mãe, consequentemente, também me rejeitou. Música, Eles namoravam há pouco mais de um ano, tudo ia bem até o dia que minha mãe me deu a notícia de que ela estava grávida. Música, Dias depois de dar a notícia ao meu pai e ser claramente rejeitada por ele, o meu pai voltou a procurar a minha mãe e lhe fez uma proposta. A proposta era de que eles continuariam o relacionamento, continuariam o namoro, tudo continuaria, segundo meu pai, normal entre eles, mas havia uma condição. Música, O meu pai, Itamar, queria que minha mãe fizesse um aborto. Música, Nesta conversa com a minha mãe, meu pai até havia levado com ele medicamentos comprimidos os que fariam com que ela me abortasse. Música, Minha mãe, naquele momento, teve que fazer uma escolha e esta escolha foi feita por ela sem nenhuma palavra, Itamar. Música, Ao ouvir a proposta do meu pai, ela simplesmente, ela simplesmente se levantou do banco da praça, onde os dois haviam marcado para se encontrar e foi embora, sem uma única palavra. Música, Minha mãe não disse nada, não disse uma palavra e naquele momento, na verdade, ela havia feito a sua escolha. Música, A minha mãe me escolheu, a minha mãe deu a mim a chance de vir ao mundo. Música, Olha Itamar, minha mãe batalhou muito, nunca me faltou nada. E nos dias de hoje, cada vez que eu ouço dizer que uma mulher optou pelo aborto, ou que uma mulher abandonou o seu filho, ou que muitas vezes trocou o seu filho pelo aquele que ela acredita ser o seu amor, ser o homem da sua vida, eu não entendo, não entendo mesmo. Música, Porque eu aprendi com a minha mãe, que sempre, 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 é possível, é possível demonstrar o seu amor escolhendo o seu filho. Minha mãe me ensinou que amor nenhum de homem é maior do que o amor que uma mãe sente pelo filho. Música, A minha mãe, Itamar, ela nunca me escondeu o que aconteceu, Mas sempre me ensinou que se algum dia, meu pai me procurasse, procurasse a mim, que eu não deveria ter rancor, que eu deveria aceitá-lo. O problema, Itamar, é que isso nunca, isso nunca aconteceu. Música, Quantas vezes eu vi o meu pai, quantas vezes ele me viu, quantas vezes, para falar a verdade, ele me vê e eu o vejo. Música, E nem uma palavra, ele sabe que sou o seu filho, eu sei que sou o filho dele, mas ele nunca me procurou. Música, Com a atitude, com a escolha da minha mãe, eu aprendi também, Itamar, a respeitar as mulheres, e hoje sou pai de família também. Quando a minha esposa me disse que estava grávida do nosso primeiro filho, e nós temos três filhos, foi o dia mais feliz da minha vida, Mas eu não pude, não pude deixar de imaginar, que eu estava tendo ali naquele momento, uma reação completamente ao contrário do que meu próprio pai teve comigo. Música, E com essa atitude eu aprendi a respeitar as mulheres, minha mãe me ensinou isso durante toda a vida. E hoje, no dia do seu aniversário de 66 anos, mais do que parabéns, dona Marinalva, minha mãe, eu te agradeço. Eu te agradeço pelaquela escolha que a senhora fez, sem nenhuma palavra, ao sair daquele banco da praça, sem levar em consideração uma palavra, uma vírgula sequer, que o meu pai lhe disse. Muito obrigado pela chance que a senhora me deu. Minha música, minha história. Eu te falei, eu te avisei que a história de hoje era uma das histórias mais bonitas que já passaram por aqui no nosso Minha Música, Minha História, e eu tenho certeza que eu não estou errado de jeito nenhum. Quanta gente vai se identificar com essa história hoje? Quanta gente não viveu o mesmo? E nessa participação do nosso ouvinte, o José Roberto Peixoto, e também da sua mamãe, a dona Marinalva, tira grandes lições. Eu também, viu José Roberto, eu também não entendo, não consigo compreender de forma alguma e o que muita gente diz que é uma escolha, né, uma escolha de uma mãe de trocar uma vida, a vida do seu filho por estar junto com o seu companheiro, né, como aconteceu no seu caso, que o seu pai ainda disse à sua mãe que tudo entre eles continuaria normal, né, desde que ela aceitasse a proposta. Eu te pergunto, normal como? O que é normal na cabeça de um homem que pensa assim? O que é o normal, gente? A gente sabe que não é normal, né, gente? Quem tem coração sabe que não é normal. José Roberto, muito obrigado, parabéns à dona Marinalva pelo seu aniversário, parabéns por esses 66 anos e mais que tudo, parabéns pela sua escolha, como bem disse o seu filho José Roberto, viu? Parabéns pela sua escolha e muito obrigado por esta grande história, esta grande lição que toca o coração do ouvinte da ZebuFM no nosso Minha Música, Minha História, desta segunda-feira. Bom, a história do José Roberto, fechou, e também da sua mamãe, a dona Marinalva, que hoje completa 66 anos de idade, você já ficou conhecendo aqui no nosso Minha Música, Minha História. Mas e a música, Itamar? Qual a música que toca o coração do José Roberto, que toca o coração da sua mamãe? Qual é a música que faz parte dessa história? A música você vai conhecer agora, no Minha Música, Minha História. Minha Música, Minha História. Se ele perguntar, se meu filho hoje me perguntar, Onde está papai, por que nunca veio nos visitar? Se ele perguntar, hoje que ele forma e se faz doutor? Onde está papai, eu vou lhe contar, desse meu amor? Seu pai quando soube que eu teria um filho nosso primeiro? Não quis aceitar e só quis matar o primeiro herdeiro? Preferi perder meu marido, o homem que eu mais queria Para ter você, que eu já carregava e nem conhecia Se ele perguntar, se ele perguntar, hoje estou disposta a falar verdade Seu pai não morreu, anda por aí na mesma cidade Se ele perguntar, se ele perguntar, por que até hoje ainda me humilha Ele vai saber, que homem que é homem, não mata o filho? Eu parti pra luta, fui lavadeira, enfrentei a vida Mas ganhei a guerra, pois nessa terra nada a mim Minha música, minha história